A menda dobrável de parede é perfeita para os cômodos pequenos, seja para cozinha, sala de jantar, quarto ou até mesmo varanda. Então vem comigo aqui no vídeo de hoje eu vou te mostrar que você não precisa abrir mão desse imóvel e nem de todo o seu conforto, simplesmente pela falta de espaço. Mas antes de continuar eu quero te pedir para curtir esse vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Dessa maneira você apoia o nosso trabalho e também deixa aqui um comentário porque tudo isso é muito importante para que o YouTube continue entregando nossos vídeos para você. O design inteligente da menda dobrável vai te conquistar. Na cozinha ou na sala de jantar ela deixa livre o espaço de circulação quando não está sendo usada e cria rapidamente um cantinho muito aconchegante para as refeições. No quarto elas são perfeitas para usar o notebook, estudar e até mesmo trabalhar sem que você precise comprar uma escrivaninha que vai tomar muito espaço que provavelmente você não tenha e também você vai adquirir uma peça mais dinâmica e descontraída. Até na varanda elas vão deixar o espaço muito mais funcional. Assim você pode tomar o seu café ou seu vinho, colocar alguns petiscos ali quando for receber amigos. A mesa dobrável vai tornar esse ambiente muito mais aconchegante. Então já conta aqui embaixo nos comentários qual é o ambiente que você deseja investir para colocar essa mesa dobrável de parede. E vamos seguir vendo inspirações para todos eles. São vários os designers e os modelos. A mesa pode ser simples, pequena, grande ou até substituir a mesa de jantar convencional. Na cozinha você pode investir em um móvel de macenaria que se transforme em uma mesa, criatividade, mas que tem ainda mais funcionalidade como prateleiras e espaços para guardar utensílios. E olha só que lindo gente esse modelo que fechado se transforma em uma cristaleira super delicada com a madeira escura que ressalta o móvel. Uma iluminação embutida também pode dar esse glow up na mesa. Além de funcionalidade, elas entregam estilo, criatividade e originalidade. Até as mais simples, como aquelas que são em formatos de bancadas, vão agregar na decoração do ambiente. Para o quarto, a mesa dobrável em MDF nesse modelo se encaixa na altura instalada na sua parede e deixa tudo muito sutil. E quando você terminar de usar, é só guardar os materiais e fechar. Mas, assim como na cozinha, esse móvel pode ser feito com funcionalidade, para o quarto isso também é possível. Ele pode ser feito com mais profundidade, prateleiras e compartimentos na parte interna também. E os designs mais trabalhados podem substituir perfeitamente a mesa de jantar. Olha só a delicadeza e sofisticação desses modelos. A solução perfeita para aqueles apartamentos pequenos. Um modelo bastante procurado da mesa dobrável é a maleta, o espaço interno também fica livre para uso e o visual da peça traz um toque retrô à decoração sensacional. Você pode também encontrar vários modelos diferentes no mercado, como esse outro aqui com estrutura de ferro e madeira que basta deslizar para fechar. No formato meia lua, ele se fecha para baixo e fica com esse visual, preservando um espaço fixo que você pode aproveitar para decorar. São perfeitas para quartos e também para varandas. E vários modelos usam os pés de mesa como moldura de peça quando está fechado. São os modelos aí que aproveitam a funcionalidade do móvel por completo. Mas, as mais simples, com um design mais clean também são super charmosas e você também pode combiná-las com cadeiras e banquinhos do mesmo material. E dá para perceber o quanto a maioria dos modelos são versátil, pois a mesma mesa dobrável pode ser usada na cozinha, na sala ou até mesmo no quarto. Em um projeto de decoração no estilo urbano ou industrial, a mesa dobrável preta fica assim, perfeita. Olha só como elas decoram o cômodo e transformam o ambiente em dois aí, como a sala de estar, jantar integrada ou até mesmo no escritório quando você estiver em home office. E a madeira deixa o cômodo mais aconchegante e mais sofisticado. A mesa dobrável pode ser embutida e combinar elementos como o MDF e a madeira também. E para criar um cantinho rápido para as refeições, não é preciso muita coisa. Olha só como fica super aconchegante. E a instalação da mesa também pode ser feita logo abaixo da janela para garantir a vista. São várias as propostas diferentes de móveis para se adquirir também de acordo com as diferentes necessidades dos cômodos e também diferentes estilos de decoração. Por isso é fácil achar um modelo que caiba no seu estilo, no seu bolso e que seria funcional para você, porque esse tipo de móvel, ele é um móvel assim que a gente pode dizer que ele é democrático. E optando aí por um móvel sobre comenda ou comprando um modelo já pronto, com certeza você vai levar para casa algo útil no seu dia a dia e que também vai otimizar o seu uso naquele cômodo onde geralmente você não tem muito espaço. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você. Então já compartilha nossas redes sociais e deixa aqui no comentário. Pode voltar todos os dias porque eu vou estar aqui com vocês sempre com um vídeo novo. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!